Eu vou fazer algo que pode ser meio criminoso. Tá vendo esse barulhinho? Significa que o meu café está prontinho. E eu nem me apresentei, né? Oi, tudo bom? Ignora a bagunça, tá? Ah, velho, porra, eu sou imbecil do caralho. Primeiro vídeo nem começou e eu já... Ah, se você é novo aqui, você já tá percebendo, né? Como é que as coisas funcionam aqui. Show. Ai, caralho, eu sou um filho da puta mesmo, né, cara? Desastrado da miséria. Nunca falei essa palavra na minha vida. Enfim, esse café aqui, não sei se tá dando pra ver, ele vem grossinho, tá ligado? Ele tá molhado ainda, por isso que ele tá com esse... Tá esquisito, tá? Parece uma bosta. Mas esse é um cafezinho bonitinho que eu comprei. Se for, eu faço um vídeo sobre ele, então eu não vou falar muito sobre ele, tá ligado? Preciso de espaço aqui nessa porra, pera aí. Velho, que isso, cara? O que aconteceu hoje? Deixa eu tirar isso daqui, porque eu não tô entendendo mais nada. Pronto, agora eu tenho espaço. O que é isso? Ai, morango. Cara, isso aqui eu acho que não vai ser usado pra porra nenhuma, na verdade. Enfim, agora eu tenho espaço. Meu Deus do céu, velho, minha gata não pode abrir uma caixa que ajuda. Pronto. Satisfeita? Bonitinha. Fofa. Tá vendo isso aqui? Todos esses pedacinhos de tira espalhados pelo meu quarto. Olha esse vídeo aqui, olha essa merda. O que foi? O que foi? Ozin, já chega de brinquedo aqui já, criança. Isso é a Ozin que traz na boca. Porque na verdade, em cima tem um quartinho da minha mãe de costura, um monte de coisinha, tá ligado? Aí tem um monte de retalho nesse quarto. E aí a Ozin fica indo lá e pegando, tá ligado? Essas tiras de pano e trazendo pra cá. E seguinte, eu vou fazer algo que pode ser meio criminoso. Mas, eu vou testar. Velho, hoje é outro dia, eu vou mostrar o que era pra ter acontecido. Agora é uma da manhã, mais ou menos? E sim, eu vou beber café agora. Sim, eu vou ficar acordado a noite inteira, eu sou um vampiro. Me deixa. Olha como simples podia ter sido a minha vida. Vamos lá, eu vou acender a luz aqui, se liga. Você roxinha serve. Essa quantidade aqui tá boa. Arruma isso aqui pra não dar merda. Bota isso aqui dentro. Bota aqui e... Pronto. Quer dizer, não tá pronto. Vem aqui no armário. Aí beleza, liga. Arruma o bagulho. Fecha. Pronto, velho. Graças a Deus. Olha que bonitinho o que tá acontecendo aqui dentro. Vamos lá, lá. E na paz de que eu vou ter um café gostosinho pra beber, Eu vou simplesmente lavar a louça. Olha que coisa linda. Ainda vou fazer uma bisnaguinha pra mim. É isso aqui. Tá bom? Eu espero que esteja. Pronto, velho. Agora eu vou tranquilamente fazer minha bisnaguinha. Prontinho. Agora é só fechar. Ai, meu Deus do céu. E tudo bonitinho. Que fofo. Até queria levar isso aqui pro meu quarto num pratinho, tá ligado? Mas a minha preguiça de lavar essa porra depois fala mais alto. Então eu vou levar num papel. E foda-se. E olha que coisa. Ai, meu Deus do céu. Quase fiz bosta. Nossa, quase enfartei. Só lavar isso aqui agora. E eu tenho que fechar essa porra dessa pia que ela fecha pra sempre, ó. Se liga. Só que ela não para de pingar essa merda. Às vezes ela para, às vezes não. Foda-se. E aí, olha só que felicidade. É só agora botar meu negocinho no tempero secreto. É só um gadiquinho assim, tá ligado? E pronto, meu café está prontíssimo. Olha que coisa linda. Facinha de misturar. Olha que delicinha, velho. E prontíssimo, velho. Meu lanchinho da madrugada está prontinho. Ai, meu Deus. Antes de beber esse cafezinho, eu vou fazer uma meditaçãozinha pra direcionar ainda em regiozinha que o café vai me dar pra uma coisa boa. E sim, eu sou viado pra caralho mesmo. Hum, meu Deus do céu. Que coisa gostosa. Eu vou ter que levar um de cada vez porque eu não tenho bolso pra guardar o celular, então eu vou gravando mesmo. O dia que eu vou fazer duas viagens, eu faço duas viagens gravando. Ah, velho. O Maris fugiu, porra. Volta aqui, sua merda. Cadê? Onde vai na mesa, essa porra? Volta aqui. Ah, velho. Ai, que bonita. Filha da puta, fofa. Isso é uma ida na cozinha gostosa. Diferente do que vocês vão ver agora. Uma ida mais gostosa que essa é impossível. Só se eu estivesse comendo sua mãe. E seguinte, eu vou fazer algo que pode ser meio criminoso. Mas eu vou testar. Isso aqui é basicamente whey protein, sabe? Tá ligado? E aí eu vou meter isso daqui no meu café. Eu treino, tá ligado? Eu malho assim. Aí eu faço aquela histeria mais especificamente. Velho, eu tenho medo do gosto que vai ficar isso tudo junto, velho. Velho, eu tô até com medo desse café ter um efeito bizarro em mim. De ter um efeito meio cagativo, tá ligado? Inclusive, deixa eu tirar isso daqui pra eu ficar tranquilo. Tem que jogar no lixo, porque senão entope a pipa. Porque esse café, ele é bem grossinho, tá ligado? Tudo certinho, limpinho o bagulho. E pronto. Seguinte, eu vou botar um bagulhão desse assim, ó. Tá ligado? E vamos ver. Tá ligado? Eu não sei se esse negócio vai ser gostoso. É a primeira vez que eu tô bebendo isso aqui. A minha mãe, ela simplesmente falou. Olha, filho, o Waze de leite. O sabor leite mesmo. Aí, beleza. Me dá. E agora eu vou provar isso aqui, velho. Espero que seja gostoso. E não seja muito doce. Porque eu não gosto muito de coisa muito doce. Eu também não sou muito chegada doce. E eu acho que esse bagulho aqui é difícil de dissolver assim na mão. Aí me fudeu, pô. Deixa eu sentar aqui. E puta que pariu, velho. Que merda que eu fiz aqui, velho. Eu já tenho preguiça de misturar isso normalmente. Agora imagina fazer isso aqui todo dia, velho. Jesus Cristo. Eu acho que era mais fácil ter batido essa porra desse pó no liquidificador. Tá. Tem pedaços de whey. Nossa. Isso não tá gostoso. Meu Deus do céu. Isso tá muito doce. Que isso, pô. Beleza. Deixa eu provar normalmente. Tá cheio de pedacinho, mas foda-se. Consegui diminuir bastante. Só tem uns pedacinhos aqui. Que tá com essa espuminha também, tá ligado? Olha que bonitinho. Nossa, eu tô me sentindo fazendo aqueles vídeos satisfatórios de TikTok lá. Tá ligado? Eu vou lavar a colher pra poder botar o caputino pra ver se melhora o gosto. Pronto, acabei de abrir o bagulho. Eu podia ter feito um negócio satisfatório abrindo isso aqui. Porque ele fica aqui, ó, bonitinho. Ao contrário. Aí puxa, faz até barulhinho gostoso. Vocês o escutaram, mas... Foda-se. Vamos lá, vamos catar um pouquinho. Meter aqui. Beleza. Cara, espero que isso aqui fique gostoso, velho. Pra não jogar fora. Porque é bem triste, tá ligado? É... Grudou na colher um pouco, eu acho. Pô, como é que eu vou fazer isso, velho? Vou guardar essas coisas aqui agora. Isso daqui, esse coraçãozinho fofo, ele vai de base também. A Mario olhando os cachorros lá fora. Eu não tô com coragem pra provar isso ainda, não. Eu vou levar isso aqui pra lá primeiro, porque eu estou com uma mão só, né? Você fica aqui, ó. E vamos lá, velho. Vamos ver. Isso aqui ficou horrível. Não ficou gostoso, não. Tipo assim, eu vou beber, tá ligado? O que nos resta agora é ver o efeito desse café. Mas eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu tô esperando um amigo meu pra jogar Donkey Kong, porque a gente já entrou nessa jorranada. Eles zeraram os Donkey Kong e tudo. Mas enquanto ele não chega, eu vou fazer uma música aqui e vou ver. Aproveitar que eu tô bebendo café, tá ligado? Vamos ver o que vai sair dessa porra. Nossa, olha o reflexo do teclado no monitor. Pra apagar as luzes também, né? É bom apagar a luz. E esse aqui também precisa ser apagado. E, velho, sobre esse barulho de treinar. Eu já postei umas fotos no Insta, tipo, vocês sempre me perguntam. Mas, tipo, eu treinava há um tempo. Tipo, eu treinei por alguns meses, tá ligado? Não sei exatamente quantos. Acho que, tipo, uns seis, consistentemente, assim. Só que aí eu caguei minha coluna, tá ligado? Fazendo essa porra aqui, ó. Ai, abri errado. Fazendo isso aqui, ó. Não foi isso aqui que eu tava fazendo, não. Que é o calisthenics. Aqui, ó. Eu tava fazendo isso aqui. Tá ligado? Você tem que levantar as pernas, assim. Tudo. Você tem que levantar tudo, tá ligado? Aí, eu zoei minhas costas no chão, fazendo isso. Porque eu fiz errado e porque eu sou imbecil. Muito cuidado se vocês forem fazer essas coisas. Mas, tipo assim, já tô 100%. Ontem eu fiz meu primeiro treino. E eu pretendo voltar a treinar todo dia, depois disso. Inclusive, meu abdômen está doendo para um cacete. Realmente fazia tempo que eu não fazia essas merdas. Mas olha o homem ali, ó. Eu não tô com a mínima vontade de beber esse café, velho. Jesus Cristo. Que coisa tenebrosa que eu fiz, cara. Eu devia ter testado antes. É, sério. Tá muito doce isso aqui, velho. Essa porra, não sei. Não existe whey que não é doce? Que porra é essa? Não coloquem whey de leite no café. Fica aí a dica. E essa manchinha aqui também, ela é caputino, tá? Eu não queria jogar isso aqui fora. Enfim, eu vou fazer algo aqui. Aí eu falo pra vocês. O que que aconteceu, velho? Se eu conseguir beber essa merda aqui inteira... Ai... E aí? Velho, isso aqui, infelizmente, eu acho que eu vou jogar fora. O projeto, ele tá assim. Deu o efeito legal do café, mas tipo, muito merda. Não faço o que eu fiz, velho. Eu devia ter testado essa bosta antes. Vou ver se minha mãe quer beber essa porra. Minha mãe tá dormindo. Vou apagar aqui e... Fudeu pra voltar. Vou ter que acender a luz de novo, velho. Enfim, pelo menos o quarto tá escuro. Cara, olha o que que as gatas fazem, velho. Puta que pariu. O que que tá acontecendo nessa sala? Nossa, eu quase caí e derrubei essa merda inteira no chão. Oi? Gente, infelizmente, eu vou ter que jogar fora. Tem só um restinho, tá ligado? Bebi bastante. Adeus, cafezinho. Eu tô gostando muito de brincar. Eita porra, o que que eu fiz? Ai. Tem um bagulho que eu acho muito interessante. Que tipo assim, eu gosto muito de jogos, tá ligado? E efeito sonoro de jogo é um negócio que eu acho gostoso. Isso são efeitos sonoros de Brawl Hall. Esse efeito é muito gostoso, velho. Nossa. E aí tipo, eu fico garimpando efeito sonoro de jogo com um filho da puta. Eu mesmo extraí esses áudios do próprio jogo, tá ligado? Eu tenho o jogo baixado aí, eu mexo nos arquivos. Eu tive que pedir ajuda pra um amigo que programa. E ele sabe fazer programa. Aí ele me ajudou, tá ligado? Mas porra, muito... Nossa, que delícia. Ai. Eu tô gostando muito de brincar com o Break Core recentemente. Daí tipo, eu quis muito botar uma samplezinha de break, tá ligado? Aí sai isso aqui, ó. Que bonitinho. É isso. Aí tipo assim, teve uma outra música que eu... Salvar? Será que eu salvo essa bora? Funk. Isso aqui é funk? Nem sei, velho. Crono... Porque me lembra o Crono Trio e... É... Bunda. Vai ser isso. Achei essa porra. Tava em outra pasta, outra coisa. Porque eu tava fazendo outros estilos de música, tá ligado? Eu deixo tudo separado. Só que aí às vezes eu boto na bunda a separação e aí deixa tudo cagado. Mas enfim. E tipo assim, essa música tem um monte de efeito sonoro do jogo, tá ligado? Tem essa porra aqui. Tem um monte de coisa, velho. Se liga. Isso aqui é quase completamente efeito de sonoro do jogo. Tem isso aqui, ó. Muito... Nossa, eu adoro essas porra. Tem isso aqui também de Jojo. Tá ligado? Eu adoro fazer essas coisas, tá ligado? Isso daqui também eu peguei de Castlevania. Tipo, é muito gostoso brincar com isso, velho. Ai, vocês tão me entendendo? Caralho, meu Deus. Essa porra é o café fazendo efeito. É... Se você assistiu até aqui, significa que você gosta de mim um pouquinho. Tenho notícias secretas pra você. É... Eu planejo mostrar meu rosto em breve. Esse ano ainda. E... É... Eu sou muito parecido com esse cara aqui, ó. Você deve ter visto que eu estou mexendo com inteligência artificial. Se você me segue no Instagram e você viu umas coisinhas lá, tá ligado? Comenta aí pras outras pessoas saberem. Eu quero muito mostrar nos vídeos essas coisas, tá ligado? Meu próximo vídeo vai ser provavelmente sobre isso. Eu gosto muito de arte. Tipo, eu acho uma coisa muito legal. Mas enfim. É isso. Beijo. Tchau. Tup, 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 tup